A produção de grãos movimenta tanto a economia paranaense que a soja serve de base dos preços das terras no interior do estado. Uma pesquisadora de Londrina levantou quais as áreas mais valorizadas aqui no Paraná. Quem tem terra geralmente não quer vender e com razão. Em termos de ativo real, a valorização da terra agrícola só perde para o ouro em termos de ativos reais. E somando a ideia de que o que você produz na terra, ela te dá uma garantia de rendimento. Esta pesquisadora elaborou uma tese de doutorado sobre a variação do preço da terra agrícola no Paraná. Coletou dados por um ano e oito meses, no período referente a 1999 e 2010. A pesquisa levantou o preço da terra em todos os municípios do Paraná. O hectare mais caro custa 12 vezes mais que o hectare mais barato. Serranópolis do Iguaçu, a 13 quilômetros de Medianeira, na região oeste, tem a terra mais cara do estado. 12.181 reais o hectare. As áreas em vermelho no mapa formam o cinturão que liga o oeste ao norte do Paraná, onde as terras são mais valiosas. Nós chamamos terra roxa, ela tem uma afinidade muito grande para a produção da cultura de soja. Daí muitos municípios desse cinturão, eles se dedicam à produção de soja. Quanto maior a área plantada de soja nos municípios, maior a valorização do hectare de terra nessa região. O município com terra agrícola mais barata do Paraná é Doutor Ulisses, a 130 quilômetros da capital. Cada hectare vale 987 reais. O entorno é importante, mas o trabalhador ou agricultor também pode procurar as pesquisas, procurar técnicas, procurar formas de melhorar o ganho que ele tem na sua propriedade, investindo em novas alternativas, em novas culturas que propiciem um melhor ganho nessa propriedade rural que ele tem. Mantê-la adequadamente conservada, boas práticas de manejo, de conservação de solos, estar sempre atento às mudanças das culturas que se sucedem, modernizando os meios de produção, porque senão realmente o trabalho fica muito difícil e não é produtivo. De fato, Thais, as terras planas e com alto potencial produtivo são as mais valorizadas. E também, quanto maior a rentabilidade e a lucratividade dos produtores, maior será o preço da terra. É sim, e além disso, a proximidade das propriedades com as cidades e também com o porto de Paranaguá, além da boa infraestrutura no Paraná, valorizam ainda mais as terras aqui no Estado. É verdade. É verdade. É verdade.